Renilson Salles é pra dançar Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa, eu vou brotar no seu colchão Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa, eu vou brotar no seu colchão Essa é a pressão, hein? Alô, DJ Fernandes De claro, duas poções Bota o som no doce, tá com a noizinho, vai? Sentimento zero por você Hoje eu não quero nem saber Você pra minha página virada Prometo nunca mais, eu vou olhar na sua cara Sua boca gostosa, já não mexe mais comigo Pode postar histórias provocando que eu não ligo Mas só tem uma coisa que eu vou pedir pra você E por favor, bebê Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa, eu vou brotar no seu colchão Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa, eu vou brotar no seu colchão E vai rolar o quê? E vai rolar o quê, bebê? E vai rolar o quê? E vai rolar o quê, bebê? Essa é a pressão, hein? É pra estourar nos paredões Aumenta o grão Sentimento zero por você Hoje eu não quero nem saber Você pra minha página virada Prometo nunca mais, eu vou olhar na sua cara Sua boca gostosa, já não mexe mais comigo Pode postar histórias provocando que eu não ligo Mas só tem uma coisa que eu vou pedir pra você E por favor, bebê Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa, eu vou brotar no seu colchão Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa, eu vou brotar no seu colchão E vai rolar o quê? E vai rolar o quê, bebê? E vai rolar o quê, bebê? Hoje vai rolar a zoação, hein? Lá no seu colchão Sai na pressão! Vilmar Perreira Divulgações O potência do Tocantins Olha que eu vou pegar meu carro Lutadinho que eu de mulher Eu vou sumir no mundo igualzinho a mulher que é Eu vou pegar meu carro pra encher de rapariga Vai ter muita mulher, vai ter muita biriria Olha que eu vou pegar meu carro Lutadinho de mulher Eu vou sumir no mundo igualzinho a mulher que é Eu vou pegar meu carro pra encher de rapariga Vai ter muita mulher, vai ter muita biriria A briga lá em casa rola quase todo dia Eu saio pra gandaia, não tem hora pra voltar Diz que eu não presto, que eu sou o cachorrão Eu tô pensando em comprar o caminhão É pra encher de rapariga É pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga É pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas Olha que é porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados Vem subindo, vou abrindo porta-malas E soltando com a cadã Minha mulher não vai me ver mais não Olha que é porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados Vem subindo, vou abrindo porta-malas E soltando com a cadã Minha mulher não vai me ver mais não Eita menino Vou encher esse carro de mulher e sumir no mundo Viu o mar, vai cair Eu vou pegar meu carro lutadinho de mulher Eu vou sumir no mundo igualzinho a mulher quer Eu vou pegar meu carro pra encher de rapariga Vai ter muita mulher, vai ter muita biriria As brigas lá em casa rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia, não tem hora pra voltar Diz que eu não presto, que eu sou um cachorrão Eu tô pensando em comprar um caminhão É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas Olha que é porta aberta e mulher caindo O som do dos amulheirado vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que é porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo, vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não, olha que é porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo, vou abrir o porta-mala e soltar o rendição Minha mulher não vai me ver mais não Vou sumir no mundo com o sono dos amulheirados e o porta-mala cheio de mulher E Nilson Salles é pra dançar Sucesso hein, essa vai para os caminhoneiros do meu Brasil Que curte a toda a galera da divulgação moral Bota o sono dos hein Na estrada da vida dentro do meu caminhão Rodando chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete quando vai me ganar Estou ligando, saber que hora vai voltar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Mas vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na faixa Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na fã Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu na estrada, cansada, hein? E a mulher diz que eu tô botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Rodando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me ganar E só ligando saber que hora vai voltar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Mas vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na fã Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na fã Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Sabe de nada, inocente Tô cansado mesmo E o bar berreira, divulgações O potência do Tocadins Quem é, quem é, quem é, quem é? Eu tô botando gaia, quem é, quem é, quem é? E lembra de mais um sucesso, hein? Essa galera conhece! Xing-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Xing-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Eu tô montendo, tô lavado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu beijo ela, sempre fica admirada Ela é linda, calabela, que eu sou eu e é ver Toda vez que eu beijo ela, sempre eu fico na queda Xing-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Xing-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Só me chamar, hein? Chama! Hoje tem forró no Sorocaba Pode vir, pode chegar Tem loura, tem morena e não tem hora pra acabar Hoje é dia de zoeira É dia da bagaceira Chegou a sexta-feira e eu não quero ficar só Oh, pressão, hein? Chegou a sexta-feira e eu não quero ficar só Chegou o fim de semana Tá tudo liberado É dia de vaquejada Forró com RS ou de paredão ligado Nem precisa mandar a localização A galera tá ligada que o bar de Sorocaba é o melhor da região Tá chegando a turma aqui E eu vou ali verificar É os mineiros e os paulistas Tamo junto e misturado Agora o bicho vai pegar E essa galera aqui Chega junto e vem pra cá É a turma do Piauí, Monte Carmelo e Montes Claros Brasília, Distrito do Belém e do Pará Hoje tem forró no Sorocaba Pode vir, pode chegar Tem loura, tem morena e não tem hora pra acabar Hoje é dia de zoeira É dia da bagaceira Chegou a sexta-feira e eu não quero ficar só Hoje eu estou igual a fogo, hein? Queimando quem precisa E acrescendo quem necessita Oh, pressão! Chegou o fim de semana Tá tudo liberado É dia de vaquejada Forró com RS ou de paredão ligado Nem precisa mandar a localização A galera tá ligada que o bar de Sorocaba é o melhor da região Tá chegando a turma aqui E eu vou ali verificar É os mineiros e os paulistas Tamo junto e misturado Agora o bicho vai pegar E essa galera aqui Chega junto e vem pra cá É a turma do Piauí, Monte Carmelo e Montes Claros Brasília, Distrito do Belém e do Pará Hoje tem forró no Sorocaba Pode vir, pode chegar Tem loura, tem morena e não tem hora pra acabar Hoje é... Hoje é... É dia de zoeira É dia da bagaceira Chegou a sexta-feira e eu não quero ficar só Hoje tem... Chama da pressão Chama da pressão E Nilson Salles é pra pensar Não tem S de ai 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 meu pé tá doendo não Aqui a galera pisa hein Alô a todas as comitidas A turma que gosta do pisê Taca a bota no chão E poeira pra cima Bato meu chapéu em poeira Na pivela eu dei o pra Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de floro de avestruz Paredão e uma rai-luz E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro Com massa pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ai A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa Tem que pisar no capim que é pra dar sorte, viu? Bato meu chapéu em poeira Na pivela eu dei o pra Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de floro de avestruz Paredão e uma rai-luz E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ai A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A mulherada gosta, hein? Tem que ser bruto e sistemático, viu? E gostar da rosa Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ô... eeeeh... closer só Protocolo nos paredões Vai! Logo hoje que eu saí Com minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Esta menina também Resolveu sair de casa Toda produzida Mais top da Galaxx Atirando onda Rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, fico doido quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pro forró, é com parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Chama na pressão e bota nos paredões Logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Esta menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Atirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, fico doido quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de sorteio É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pro forró, é com parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Essa pegada mais segura E a galera dança, viu? Sucesso, hein? Pra tocar no seu coração Em Wilson Salles Falando de amor pra vocês É pra dançar Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus Descobri que não se ama mais Que é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem Muita mão pra se dar Vamos pular fora O barco tá pra explodir A gente já não tem Onde se segurar É hora do sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais Que é uma coisa Que é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Como pode alguém falar de amor Onde se segurar É hora do adeus Onde se segurar é hora do adeus E Nilson Salles é pra dançar Rapaz Pegaram seu rabinho Coitado Mas deram um cacete No seu rabinho Dava até pena de seu rabinho, viu? Andaram dizendo que prenderam o Bin Laden Mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prendeu foi seu irmão mais velho E muito parecido com o seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bim Meter o cacete no homem errado Quem levou o pau foi seu rabinho E os homens enganados, pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados, pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados, pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Marroli Rabá, que é pai do Bin Laden Disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço Que meter o pau no seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista bim Meter o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho Os homens enganados pensando que era o bim Meter o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o bim Meter o cacete no seu rabinho Mais um sucesso, hein? O que eu quis usar é pra pensar Toca nos paredões, bota o sono doce, vai! Essa timbrou, viu? Com dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E as meninas me chamando pra dançar Com red label na mão, curtindo aquele sonzão Eu e minha gatinha curtindo o pancadão Ao som de Renilson você vai dançar Vem, pode chegar! Rebola, rebola, pode chegar! Rebola, rebola, pode chegar! O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar! Rebola, rebola, pode chegar! Rebola, rebola, pode chegar! O som que contagia Renilson vai tocar Vem, pode chegar! Com dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E as meninas me chamando pra dançar Com o Red Labo na mão, curtindo aquele sonzão Eu e minha gatinha curtindo o pancadão Ao som de Renilson você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia Renilson vai tocar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que você gosta Renilson vai tocar Vem onde chegar Morro de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, fera o peito, é um perigo Ficar sem seu amor, eu sei que eu não consigo Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Manda blindar esse coração E essa é pra estourar o cadeado O cheiro do seu corpo tá na cama, no lençol Sua foto no espelho é como nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Aí dentro do laço não consigo me soltar A paixão só me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Eita saudade Alô Gasson Traz mais uma pra nós Hoje eu vou beber Eita menino Pra agradar a Maria Tem que mais lá, meu filho Vamos pra academia Vamos bailar, vamos Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que mais lá a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que mais lá a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria era gata muito carinhosa Se vê eu me malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Maria era gata muito carinhosa Se vê eu me malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Maria gosta do homem amalhado Forte, musculoso Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que mais lá a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que mais lá a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria era gata muito carinhosa Se vê eu me malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Sei não viu? Ela gosta de homem musculoso Dá uma bombadinha que ela vai gostar Tu tá magrinho Tu tá magrinho Essa é mais uma pra tocar nos corações Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou de amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te convencer do meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se Cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou de amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te convencer do meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se Cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eita, pega! Essa é pra tocar dos paredões, hein! Eita, pega! из acima Eita, pega! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.